História de Israel, capítulo 10, a reconstrução de Jerusalém. Primeiro, a duração deste período. Este período inicia-se em 536 a.C., quando Ciro permite aos judeus retornarem a Canaã. Gostaria que vocês abrissem as suas bíblias aí no livro de Esdras, tá bom? Capítulo 1, versículo 1. Então, esse texto é bem interessante para nós entendermos o significado da palavra de Ciro e até também colocarmos aí a hipótese de uma influência de Daniel sobre Ciro. Daniel, capítulo 1, versículo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de Yavé por boca de Jeremias, despertou em Yavé o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito. Então, Ciro, ele foi citado por Isaías cerca de 200, 250 anos antes dele existir, tá bom? Segundo a história judaica, Daniel, ele, quando ouviu falar de Ciro, um persa que estava unindo os medos e os persas, ele teria procurado Ciro, mostrado a profecia de Ciro, tá bom? A profecia de Isaías, digo, sobre Ciro. E isso iria influenciar na atitude de Ciro agora, porque Daniel teria dito, olha, você vai conseguir conquistar a Babilônia, porque foi profetizado pelo Deus de Israel. Versículo 2. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, Yavé, veja que ele vai citar o Deus de Israel, Yavé, Deus dos céus, ele dá um título a Yavé, Deus dos céus. Interessante, qual o livro da Bíblia que sempre utiliza o termo Deus dos céus para descrever o Deus de Israel? O livro que mais faz uso desse título é o livro de Daniel. Por quê? Porque Daniel estava na Babilônia, onde estavam os maiores astrólogos do mundo, que viviam de consultar as estrelas. Então, Daniel, para ele não cair no problema de consultar as estrelas, justificar a sua posição, ele dizia, olha, eu não consulto as estrelas, eu consulto o Deus das estrelas. Então, por isso ele falava, eu consulto o Deus dos céus. Então, Ciro escreve, Yavé, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Isso não era comum. Normalmente, os imperadores atribuíam as suas vitórias aos seus deuses, no caso, aos deuses da Pérsia, da média, mas aqui ele está atribuindo ao Deus de Israel. Então, essa hipótese de que Daniel teria apresentado a profecia de Isaías, é real. E ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa de Yavé, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata e com ouro e com fazenda e com gados, aforas dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então, até essa ordem de Ciro é realmente interessante, porque está mostrando o cumprimento da profecia de Isaías, e poderia ser, sim, uma influência do profeta Daniel. Pastor? Pastor? Sim. Bom, esse período, então, finda-se em 444 a.C., quando Neemias encerrou a redificação do muro. Portanto, temos, este período durou 536 menos 444, 92 anos. Lembrando que são períodos aproximados de mais ou menos uns 100 anos, porque a data do fim do cativeiro tem muitas divergências, 536, 539. Capítulo 2. A origem do Império Medo-Persa. Como a Pérsia surgiu e como ela vai dominar a Babilônia. A Câmara de 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 Obrigado.